Aconteceu alguma coisa na polícia Tipo assim, a polícia meio que perdeu a unidade, tá ligado? Não sei o que aconteceu, mas tipo assim, meio que se desfez E a pessoa que eu tinha uma proximidade de lá Que teve um dia que ela me ajudou dentro Não sei se tava todo mundo de vocês lá Tava eu, o RB e o FJ lá dentro Ela me ajudou, tá ligado? A conseguir sair de lá com os moleque Por causa que tem que abrir as portas E aí ele precisou de ajuda Porque aconteceu alguma coisa, tipo, dele Dele não tá conseguindo mais responder E eu precisava ver se ele tá no presídio Ou se aconteceu alguma coisa Ele mandou uma loque, só que eu fui nessa loque Tanto que eu cheguei no bagulho Ele já me ligou, foi bem no time, tá ligado? Que eu cheguei da escola, ele me ligou E já queria falar comigo Então aí eu mandou a loque, eu fui, mas não tinha ninguém lá Eu até tentei comunicar vocês pra, tipo Já vim todo mundo e já ir direto lá Mas ele não tá lá, tá ligado? E aí eu não sei o que aconteceu A gente pode ir lá no presídio Ver se ele tá lá Ver se tem alguma coisa acontecendo E procurar, tá ligado? Por um tempo Porque até agora eu não tenho nenhuma informação, tipo, dele E ele tinha meio que informação nossa Certo Tá Cara, uma boa progressão aí que a gente tem um blindado, tá ligado? É, já vai ajudar muito Já vai ajudar pra caralho Fala pra rapaziada entrar dentro dos carros aí, mano Todo mundo se organizar já, então Só vamos terminar de resolver esse maluco desse cara aí E a gente já libera eles aí, que às vezes não tem nada Eu acho que com mais resgate pode fuzil, viu? Oi Fora, xixi Cadê você, 5K? Saiu fora? Eu guardo Eu tô aqui na gafinha, mano Vou pegar um traço, tá ligado? A gente vai, a gente vai Vamos Vai, vai, vai Ele tava perto da fazenda Mas ele não tá mais na fazenda Ele mandou o latinho perto da fazenda na última vez que eu fui, tá ligado? Dá uma olhada aqui pela fazenda aqui Pode vir, 8 de cada, roupa preta, de segurança, IPT-5 somente Se a polícia serve Fica ali, mudamos logo Não pode ir, não, gente Pode ir Fazer uma escolta É, mudinho do ilegal Demorou É, mudinho do ilegal, você tá de alta É perto da gafinha legal, mano Não quer todo mundo se reunir aqui na fazenda, não, o João? Pra ir geral junto? Vamos embora Acho que é geral fazendo, então Se reúne e puxa geral pra fazenda aqui, pessoal A gente vai junto Mas chega lá, o pessoal não ficar falando Ai, aonde tem, aonde tem Que não sei o que, se casou logo alguma coisa Mas é bom geral junto Tranquilo Ah lá, eles são lá embaixo lá Acho que eles desceram aí pela, pra esse negócio Tem que parar na direita aqui Isso, ó, 50, você já fez 50 reações Falta mais 50 É que reta aqui, ó É que reta aqui, ó Nossa Masco Esse cara vai ver o nosso Meu Deus, olha a demanda Ah, o GG mandou eu vir reta Eu vir reta Caralho Ele falou vai reta aqui É porque eu vi uma moto quebrando por ali, tá ligado Aí, Beto, aqui na frente, põe Olha, na esquerda, mano Daqui na reta Mano, qual que é a chance se isso der certo? Zero Tem como pegar a câmera do celular? Tá igual a vizinha com a poqueira Ó, o cara tá ogemado lá, mano Mano, a gente não tá A gente não corre muito grande A gente não corre muito grande Ó, o John O cara que você vai ajudar ele tá ogemado, né? Ai, tô mirando pra cá Não Não, 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 não tô Não tem ninguém, mano Ah, um helicóptero Ele tá em um dos helicópteros do FBI, ó Mas só aparenta, rapaziada Nossa, aquele cara é da FBI Se era pra gente ter certeza Aquele cara, parceiro Nossa Qual o cara que era da FBI? Não, aqui é um cara lá na garagem Ele tá no banco de trás do segundo helicóptero, ele lá Ah, mano É, ele tava lá na parada com a gente conversando na Bênis, mano Só que eu pensei que ele tava zoando que era da FBI O Ueli vai subir, o Ueli vai subir E é o que tá ele, tá? O Ueli vai subir, o Ueli subiu Tá subindo, tá subindo Ih, rapazes Ai, meu avô, você botará esse correntinho hoje Vou ainda pra cabaninha Eu te louco, sigo lá Meu Deus Ih, ele levou no revê, já tá ele Fudeu o helicóptero, não, mano É incrível, tá aqui Fudeu Nossa, vem já pra cá, família Já tá vindo, nossa É transveículo, é transveículo Que B.O. É coberto aqui, ninguém vê não A gente tá com a capa do helicóptero Não, meu Deus, são três, misericórdia Nossa Não, gente, eles já tão voando Eu não viu nós, não Não é É dado Ô, rapaziada, dá dimensão três aí, mano Bora Ô, mas eu ia falar pra você, velho Não aparenta ter bastante gente não, mano Tem umas doze É, parece que só os Graer, mano É, só os Graer O flash tá passando aqui no meio, mano Tá no helicóptero Como que segue um L? Tá no P3 Mas tamo de bala, já tá ele Não ando É, mano, acho que foi de cidade, viu, mano Sei lá, velho Fudeu, viu Eu tô no Raul, alguém tem L? Alguém tem L, velho Sou muito pobre Mano, a gente tava acertando a porta O Shiba tá aí, o Shiba tá aí, mano Liga pro Shiba e pede o vale dele, velho Tem o dinheiro pra comprar qualquer coisa, mano Como é que é, John? Liga pro Shiba e pede o vale dele Ele é o quê? Uns 60kk? É, tu tem aí? Tem, tem Se quiser, ele, mano Manda aí pra mim no 24 Seja pegado Cara, ó Ó, rapaziada Só calma, eu acho que pode ser na ilha, mano Esse não, tá trancado Sabe onde pode ser também? Se era do FBI Pode ser no prédio lá também, mano Não, nós já passei Porque se liga Ele tava transportando o cara de carro E aí ele mudou todo mundo pro helicóptero, tá ligado? Ou seja Eles tem que ir pra algum lugar que não dá pra ir de carro, mano Eles devem estar indo pra ilha, tá ligado? É Ilha e porta-aviões, é o que dá É, se for isso Mo Que a gente não tem como ir É, na real Não tem como sim A gente arrumou um L Dá pra ir fazendo umas viagens, mano Ou de barco também É isso que dá pra fazer Não, comida vem de na ilha, velho A gente tem que ir pelo aeroporto Ó, a gente vai chegar a garagem daqui, 5 Tá Ó, presta atenção A gente vai mandar o lock pra você na porta Mano, ó Se liga Já dá pra dropar a gente aqui na antena, viu? Aí, tem um grau bem que difícil Ô, Rian Tu vai ter que ficar indo e voltando, viu? Nossa Se você ganhar e dar tiro Não é mais fofo Não, tu só tá com o pé um, acho Então pega a barca, não Vai tudo É, todo mundo aí pra ir Tem atirador Tem atirador Tá atirando? Ô, faz o seguinte Ô, vai uma rapaziada lá Tô vindo atrás de nós, velho Lá no pierre do norte, tá ligado? Porque como o botão flash Quer dropar a gente na antena? Vai pegar, dá pra todo mundo talvez Não, que graça, gente, pra eu falar Mas não vai ter que ficar no rapaziada Se liga, eu vou levar pra vocês bem aqui na porta Não, não é o botão que vai pegar, não, velho Quem tiver os barcos aí Vai lá pro pierre do norte E vai uma rapaziada Então, mas parece que os helicópteros Não tá no chão, tá ligado? Eles tão no alto, mano Não, mas E a chance dele meter o pé É, então, mas a chance dele sair daqui é... Tá ligado? É grande Você não quer ficar olhando? Você não quer ficar olhando? Esse cara fazer o que? Tem que dropar? Não, deixa uma... Não, deixa uma... Fica tudo preparado lá, né? Acho que é a boa Fica uma rapaziada aí olhando Tipo assim, se ele sair, já avisa, tá ligado? Aí a gente vai ter uma noção que eles saíram E ficar olhando pela cidade Mas quanto mais rápido a gente chegar aí, melhor Tá ligado? Já vai dropar aqui Eles não sabem qual é a Val, mano O meu é... Dropa, 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 dropa Não Pode dropar, pode dropar Pouza Ô, Rian, vai ter que ir por aqui, então, velho Porque só tem o que ficar de combate Tá ligado no rádio? Mano, falta de eu ficar indo e voltando Os caras vêm atrás de mim e me quebraram, tá ligado, mano? Mas aí, tipo... Vai ter que fazer, tá ligado? Porque sozinho... Mas aí eu vou cair, mano Os caras vêm no... Ô, nós três... Nós três que dropou aqui Vamos ficar na moita aqui Que tem perto das antenas aqui Não, ele tá... Não, a gente tá dropado aqui A gente já tá dropado Te quebraram, Rian? Cara, mas foi das casas, GG Não foi os caras do Rian, não, viu? Consegue me mandar logo O Rian tá em cima de nós aqui, GG Ó, escuta Tipo, você acaba pro seu aí, GG, ó Eles droparam ali na mansão Provavelmente os caras vão ficar na mansão, tá ligado? Peguei me mandar logo aqui Pra gente encontrar Ilha, mano, ilha Quem tiver jet, já vai lá pichar jet, mano Mas o helicóptero não vai conseguir transportar nós, Rian? Sim, mas é melhor pichar jet Pra adiantar, mano Outros que a gente tiver correndo também, né? Sim, vem jet Pô, a KU é pra ir pro Pires do Norte, né? Ah, não é, mano É na cidade, Piem Ah, então Alguém que tá no rádio vai ter barco pra puxar pra ir pro Pires Ó, calma aí, não, mano Calma, calma, calma Alguém que tá no... Alguém que tá no... Que tem lá no rádio vai ter barco pra... Ninguém tem, John Ninguém tem Não vai ter um pires da cidade, então Não, não, vem Porto Vem Porto, que Porto é mais perto Vem Porto, geral A antena já tá aqui, GG Porto, eu vou mandar lá no grupo, faz o Porto Já tá aqui, ó Nossa, os helicópteros tá perto de nós Bota aí pra essa ilha aí sem colete alçada, mano Nossa, tem três helicópteros na nossa volta aqui Moeou Tá, só não atira, GG É, mas eles tão na nossa mira aqui, véi Tá, mano Chegar aí já morrendo Sem colete, já tô... Vem, mano Acho que eu te dou um colete, véi Ô, bicho, chorão, hein Chorão o que, hein, velho? Não tiro uma água, tu não Vem aqui, cara Vem, vem Eu te dou um colete Vem, mano Eu não tô com colete, não Tô certo É, eu já quebrei o helicóptero Eles tão baixinho aqui, véi Vou ficar aqui na antena O cara tá perto de vocês E garantir que vai matar Tranquilo, tá ligado O bagulho é vocês Arrumar uma atriz com todo mundo E eles não tiverem chegado ainda, tá ligado O bagulho é que eu tô sem silenciador O bagulho é que já quebraram o Rian já É, eles que já tão quebrando nós E nós tá tentando pegar a posição Pra se esconder deles É, Rian Mais uma vaga aqui no helicóptero Tá chegando aí, hein, o Félix Ó, quem tiver ele é bom carregar, viu Vão ficar nessas vaga, viu Nossa, mas a mochila se avia pra caralho O boné ficando bolado, Gigi Nossa, você viu Ele fica f*** A gente tá no lugar muito exposto, hein, Xixi É demais, mano F*** Cai pra dentro do cativeiro aqui Sabe o que ela vai ter que fazer? Tá dentro da explantação aqui Calma aí, calma aí F*** que aqui é onde é o pico, né, mano Se a gente não perder aqui, f***u Se a gente perder aqui, f***u Caiu pra dentro do cativeiro aqui, Xixi Que é melhor, mano Esperar a rapaziada brotar, tá ligado? É, demorou Tá no avião? Já tá na ilha, já, mano Tem alguém que tem bastante energético aí, mano Os grares tão tudo no alto, mano, com o tirador Tá chegando aqui, tá chegando aqui Gigi, eu vou dropar os mecs no mesmo lugar que eu dropei a você Morão Você que sabe, mano Tem muito grares em volta, velho Se você quiser vir direto pra Antena Você tá onde, Gigi? Ah, tá Não tem Ô, Gigi, a gente tá no aerobô, que tem que comprar comida, velho Aqui, mano Ô, quer que a gente ficar nessa rota final de grares ou pode junto com você? Que que tu falou, Rian? Rian, eu acho que não compensa Porque tem mais grares deles no em cima Tu vai ter que pegar munição, Rian No... Na favela Ah, que isso, cara É sério que agora que você avisa? Não, não, não avisei agora, não Eu passei a carro antes Tem um caminhão Tem um caminhão colado no muro da mansão aqui, velho Eu acho que é pra pular lá do outro lado, viu? Quer descer mais um pedaço aqui, Xixi? Aqui nós já tá bem avançado já, F Acho que não precisa, não A gente tá chegando... É nós, é nós É a gente de balé, a gente de balé, viu? É a gente, aham Tá vendo? Lá embaixo tem um... Tem um caminhão, ó Colado na parede Ó, o L é baixando aqui É então, tem que tomar cuidado com o helicóptero Tem um helicóptero que tá dropado Sem ninguém Lá no heliponto, lá Ô, John, é pra ir pra favela? Não, é pra pegar munição Se tu tiver, pegar munição pra trazer pra gente, tá ligado? Porque, mano, não sei se vai tá... Pegar no baú da favela, é isso? Isso, pegar no baú da FAC Se conseguir trazer um pouco de G3, mano, vai deixar forte A gente já encostou aqui no muro da esquerda da favela, da mansão, viu? Onde que tá o caminhão? Ah, ah, tô vendo Tamo de frente pra vocês Só subir a montanha aqui, ó A direita de vocês, John Sim, 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 a gente viu A gente tá passando aqui porque a bala é bling Tá aqui em cima O coptero tá em cima é demais Aquela campaninha? Se vocês quiserem, a gente faz Eu cheguei e busco vocês Acho que é a boa, né? Ó, tiro de lado É, tão funcionando, Ken Que não é a gente, não, viu? É que eles tão confundindo o... Se pá, aqui é a gente sim, viu, John? Mas quebraram quem ainda, gente? Acho que eu Quebraram pra casa vermelha Acho que tá no último andar da casa vermelha Vi, vi, vi Tinha no L Ô, Rian, tá trazendo o resultado do pessoal? É, vamos esperar os meninos chegar Pra gente progredir lá Pra gente progredir lá Boa, John Caralho Caralho, que porra é essa? Matamos o cara de... Matamos o cara aqui das costas, viu? Menos dois, John Entra no carro, entra no carro Menos um só Acho que só tinha um Ô, esse carro que tá aqui em cima aqui, véi É nosso? Ô, o que que colou lá na parede? A balé é nosso A balé é nosso A balé é nosso, anota Ah, não é, porra A restante da rapaziada tá chegando? Tá, eles só tão falando Música bonitão Acho que era boa dropar um lá naquela cabana, hein, John? Ó, esse ali agora vai ficar só no visual, viu? Porque a gente explodiu, mas eles acabam morrendo de medo de explodir também, véi Cadê vocês, o FJ? Ô, John, eu tô vendo um cara, tô vendo um cara Aham, eu também vi, GG Parado Lá no... Ixi, mano Entra numa lá Entra numa lá Tem uma vaga dentro, uma vaga dentro, GG Uma vaga dentro Ah, vaga dentro Olha o cara parado lá, ó Uma vaga dentro, uma vaga dentro É na parte do dentro Entra numa vaga dentro A direita é da estrada de terra, tá vendo? A estrada de terra ali da frente ali, o cara tá ali, mano Sim, eu acho que é melhor vocês pegarem o pixel de direita pra vocês Aqui na direitinha, é Ah, mas acho que ele tá morto, John Acho que ele tá morto, eu vi o Graer enguiçado ali Aonde? Aqui na direita? Não, ali dentro, acho que vocês quebraram dois Graer, mano Eu vi um Graer quebrado ali também É bom dropar aqui, ó É, dá espumação, não, calma, calma Não, aqui não é muito bom, não, não, não Eu tô colocando na bala de tudo Eu tô sentindo... Você não acha que é bom, John? Avançar ali dentro e ficar nos muros Eu acho que é melhor do que esse muro aqui A gente vai fazer, deixa eu só pegar munição Nessa cabaninha principal ali da P1, da entrada das... Sim, aí a gente cola no muro Olha, tem esse cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Não, não, não dropa assim não Não dropa na direita do cara, não, não Relaxa, eu tô de carro Desce, 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 desce Tenta descer pra gente tentar pegar de volta Aí, ó Calma, tem um cara aqui pra gente Desce, desce, pega o negativo de vocês Pega o negativo de vocês Pega o negativo de vocês, mano Tá, tá, pera, pera, calma, calma Aí, ó, tomou porque... Aí, ó, matou e morreu, matou e morreu, matou e morreu Matou e morreu o Flash, velho Pra Mac Perdemos um, viu? Pera, ele matou? Não era possível o Mac ter dropado no pixel do cara ou não? É, mano, era pro Flash pegar negativo, mano Tá suave, tá suave, rapaziada Bora focar agora Tinha dois, tinha dois Como assim tinha dois? Cadê o outro? Esse cara, tinha dois caras Cadê o outro? Tinha um só O que a gente matou ali embaixo foi do helicóptero Ô, John, será que a gente passe na onde? Antena, antena, antena John, lembra aquela call lá Aonde tem dois? Aonde tem dois? Aonde tem dois? Nossa, o Greer tá pousando Eu tinha visto mais um, velho Aí tá aqui, não, tem lá Ô, John, como que é aquela posição lá onde... Nossa, esqueci o nome Tá, já tá dropado aqui, viu, Mac O que é esse carro andando? Bonézinho, que é energético? Tenho Tem um carro andando, tem um carro andando, é você isso? Ô, Raul? Não, Raul? Raul? Eu tô aqui na cancela aqui, mano Tá, então o carro andando é você, mano Tem que passar a calça, aliás Então, é isso que eu tô perguntando, porra Quem é? Quem tá de onde, hein? Ué, como assim, quem é? Você viu alguém aí? Tá, tá me atirando aqui, ó O cara tá me atirando Tá, eu já vou sair, eu vou sair Pra torre, já tô aí Antena, antena, é a torre E qual que é a posição? Qual que é a posição com o Raul, John? Eu tô aqui naquela, sabe, aquela cancela lá Onde vai pro bagulho lá Onde que tava a segunda bala, John, sabe? Ah, você tá de bala O cara, pro cara atirar de matar É muito difícil ele conseguir Tem que gastar muita munição Mano, eu não vou no mala, não Senão eu vou tomar no mala Na direita da... Ou não, né? Não, é, não fodei Se eu ver se eu tava vendo Vai entrar da entrada, gente Manda ele mandar lá aqui no grupo Pra lá, baler lá Tô na baler, tô na baler Tô na baler, tô na baler Cuidado que tem antena real O Jatane passou a calma Não, ele falou que ele tá antena, cara Tem um cara aqui na antena Matei, matei, RB, matei, RB Macetei, né? Nossa, RB, eu te salvei, tá? Que isso, mano? É o cara que tem um cara tão caraca Alguém pega o pé? Jatane, vocês tão... Nós tava aqui na antena Ó, a gente tava no Morro dos Fins Aquele morro mais OP do bagulho, tá ligado? O Grec, tem um Grec com a gente, entendeu? Na antena era... Ô, foi mal, velho Tem que ser Zé dropado em Melo, cara É isso, muito louco Não, o RB é louco Você ajudou o outro Eu dropei porque o GG tinha dropado, tá ligado? Se fosse o GG ali, tu tinha mamado Sim, sim É, então, exatamente Mas eu sei que você tá da Renanção Mas vamos fazer o seguinte Quando você tá dropado Pelo menos tenta avisar, tá ligado? Não, foi nosso, foi aqui atrás, pô O Gonzalo, galera, aqui atrás Aqui atrás de onde? Tô me indo Tá, é nessa reta aqui, nesse que morrer Pera, 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 deixa eu passar a calma Vou usar o Embraer ali, mano Eu não sei onde é que eu tô Ah, tá, tô vendo É, a balera é nossa Sim, estamos chegando aqui, chegando aqui O ML tá vindo ainda? O ML tá O ML tá O ML tá vindo O ML tá vindo O ML tá vindo O ML tá vindo Consegue passar o boletim? Vem cá, vem cá Meu Deus Tem cara aí, tem cara aí, M Meu Deus Você não passou a missão pra mim, não Passa, mano, é porque eu tô com o MOLO Passa o G6 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 Qual que é o MOLO que cês tão falando, véi? Que tão dropado Que tem dropado Hein, Rian? Tô mesmo Bora Tu quer entrar no MOLO? Vô, vô, vô Cuidado na hora de dropar o RB Cê tinha tomado fácil Calma aí, João Calma aí, João Não, calma, RB Pode ficar com os moleque aí Senão o MOLO não vai pra pior, tá ligado? Ô, C4 E, Rian Ajuda a rapaziada a se posicionar Aí a gente vai avançando aqui na frente e vai vendo que tem gente, tá ligado? Aí vocês vão engolindo E a bola tá quase quebrando Cadê vocês? Vem aqui geral, vem aqui geral aqui, ó 43 de lataria, João Tá na antena, né? Tô indo pelas... Quando é quebrar... Tinha a cara aí mesmo, ô, JTN Você dropou aí pelo menos, galera? Onde é que... Deve ter mais pra trás lá pro sentido do farol, mano Bonézinho, quer avançar nessa torre aqui da frente, mano? Pode fazer a frente Tem uma bone... Meu Deus, eu tô sem colete, eu tô sem colete Pode fazer a frente, pô Meu Deus, o cara medruso, irmão Tá avançando aí, mano Não pode ter pra trás É você, bonezinho Que quer ficar tudo por sempre, mano? Todo mundo junto, ó Que isso, que cara medroso Aqui não dá pra subir Mas aqui é bom dropar, né? Tem certeza Não, não, não dropa, não dropa Não dropa, não dropa Tem cara dentro da moita Tem cara dentro do metal Tem cara dentro da moita ali, ó Nossa frente, nossa frente, ó Vou dropar vocês aqui, ó Vou dropar vocês aqui, ó Aqui na direita, ó Aqui na direita Na direitinha, tá vendo o arbusto lá? O cara atrás do arbusto, ó Não tô vendo, não tô vendo Cara, eu vou dropar o metal então Cuidado, cuidado É pra ir pra esquerda da casa ali, ó E eu peguei a visão Ó, vai dropar a cara inteira Vai dropar a cara inteira, vai dropar a cara inteira Vai tomar a costa aqui, ó Eu vi, eu vi Cuidado com a matinha, mano Vô, 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 vô Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Tranquilo, filho Mas ele não quer cair, rapaz Não tem como dropar aqui Não tem cara em cima Só você toma, cair Não me diga não Mano, tem cara em cima do GG, velho Tá me ouvindo? Tô te escutando. Bora, Xixi. Xixi, toma cuidado que eu tenho em cima de você. Pode ir, pode ir, relaxa. O meu papo é um só. É. Vamos querer fazer o quê, hein? E se vocês não recuarem, se eu escutar, mas... Mano, trocação de tiro aqui durante mais dois minutos... Aonde? 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 Ô, Raul. Nossa, a bala tá quebrando. Como é que tá a tua? É isso. E quem que é que você tá da gente? Me manda a foto aí. O cara furou o meu. Ah, acho que o cara vai faltar a foto. Ah, irmão. Então não tem como eu saber se você tá com um dos meus ou não, né? Porque nenhum dos meus sumiram, meu parceiro. Ou você me manda a foto aí pra eu saber e ter a certeza e recuar. Ou não, filho. Me manda a foto de quem que é aí. Nossa, o cara tá aqui, velho. Tão indo, tão indo. Oi? A bala é que tá saindo da mansão, sim. A gente tá ouvindo um tiro aqui. Tem cara cedo de você. Cuidado, velho. Vai dar cauda, tranquilo? Papo tá dado. Não, tá ligado. É isso, é isso, é isso. Papo tá dado, né, mano? Não, a gente tava lá agora. A gente tava lá agora. Não, sim, mas a gente tava lá agora. Não tem ninguém. Aonde? Aonde tá os calças que vocês falaram? O cara tá bem naquela pontinha, Dijon. O cara, o que dropou. Foi lá pra aquela pontinha da esquerda. Do lado meio. Ô, Dijon, pega a visão. Me ligaram anônimo aqui. Mano, quem que... Matou, Matou. Matou, Matou. O que que aconteceu hoje, Dijon? O cara me ligou aqui e falou pra gente recuar. Se a gente não recuar, ele vai matar um dos nossos que ele tá lá, tá ligado? Durante dois minutos. Não é nosso que ele tem lá, não, viu? É, rapaziada. Esse trabalho é matacionário, é você? É, nossa, nossa, nossa. A cal que o cara passou foi essa. Ele falou, mano, vocês recuam, eu vou matar o que eu tenho aqui. O Aero Vermelho é nosso? É, nossa, é, nossa. O Aero Vermelho. Ah, tá. Alguém aqui, tá. Mano, deixa eu falar pra vocês, pai. Sabe qual que é? Cal, eu consigo dropar um. Aqui onde eles droparam o grade, eles têm redes que eles caras não tão marcando, véi. Tem aqui onde eu tô, tem aqui onde eu tô. Tô escutando o passequeijo. Mira aqui pra mim, eu tô na ponta, eu tô na, eu tô onde inicia, do outro lado, tá ligado? Tá, eu acho que tem aqui onde eu tô sentindo aqui. Ó, outro grade chegando, família, outro grade chegando. Mano, acho que eu consigo dropar e levar um tá aqui, mano, com as costas deles. Eu tô aqui na boca principal, mano, tô entrando. Derrubei. Ô, John, John, eu vou dropar e vou pegar um deles aqui, mano. Dá um papo. Pô, você tá marolando. Até agora você não me fala quem que é. Você não fala quem que é o cara que você tá, irmão. Não sou obrigada, tá ligado? Aí, quando dá uma parada que eu não tenho nem um pingo de informação. Não tenho nada. Você não tem nenhum avanço. Você não tem porra nenhum, não, cara. Me fala o que que tu tá querendo aqui. Me fala o que que tu tá querendo aqui. Ah, irmão, você sabe o que eu tô querendo aqui, velho. Sabe o teu propósito, pô. Tu não é bom. Sabe o teu propósito. Sabe muito bem do que que tu tá atrás. Tá, e o que que tu quer? Te dar o papo reto. Eu não vou te dar foto nenhuma, não, mano. Só que o papo tá dado. Ah, mas aí você tá marolando, né, irmão? Ué? Eu tô tranquilo. Tô te dando papo reto. Tô tentando aqui a paz igual a situação máxima. Tu que sabe então, mano. Eu tô... Ó, ó, vamos fazer o seguinte. Eu tô com um dos manos seu também. Demorou? Eu tô com um dos manos seu aqui na mão também. Já matei uns três também. Tô com um de vocês na mão aqui, mano. Tá com o meu na mão. Ah, e você que sabe. Tá ligado? Eu vou garantir essa informação. O que eu sei aqui é que o que eu tenho aqui é muito valioso pra vocês. Ah, o que eu tenho aqui também é muito... Deve ser valioso pra você também, irmão. Abre o jogo ou você... Tá aí. Qual que é teu propósito com o meu parceiro aí? Dá um papo. Tem que entender qual é o teu propósito de vir aqui cobrar, pô. Ué, mano. Se tá comigo, ué. Tá acho que eu vou ficar... Vou deixar meus cria na mão. E nenhum homem... Vou deixar os... Ah, para. Que é isso. Pois é. Chega aqui pulando, achando, pô. Trocando tiro, achando que é tudo jeito de vocês. E assim que funciona? Não. Não funciona desse jeito, não. A atenção que eu tenho é que o informante de vocês, a vida dele é igual um merda, pô. Tá valendo a nada. É, pois é. Não tá acontecendo. E a parada de vocês aí também, o que você tem aqui também, acho que pelo jeito não deve valer porra nenhuma pra tu, né? Eu disponibilizei tempo. Tu que sabe. Tem aqui, tem aqui, cê. Tem aqui, cê. Desculpa, eu não posso saber. Gigi, eu posso matar? Matar ou não, velho? Não, não mata. O cara não tem porquê matar, aliás. Gigi, vai precisar de estar negociando com o cara, Gigi? Hum, tô negociando. Vamos lá. Então fala pra eles não atirarem em nós também. Eu troco uma grana em troca desse coroa maluca aqui. Hum. Ó, vamos fazer o seguinte. Fala pra todos de vocês aí. Não tem nenhum tiro agora. A gente vai cessar fogo em vocês. E vocês vão cessar fogo na gente. Demorou? Só pra gente começar a conversar. Isso. E faz o seguinte. Ó, faz o seguinte. Manda abaixar esse grau aí. Dropar. Ninguém vai matar ele. Manda ele... Não tiver nenhum grau no alto. Tiver todo mundo aí dentro aí, suave. A gente começa a conversar. Demorou? A gente vai dar uma recuada. E a gente não vai ter... Não vai ter fogo da minha parte. Visão? Não. Da minha parte dos meus meninos. Agora eu quero saber da sua parte dos seus meninos aí. Pode ser? Tá. Não, demorou. Demorou. Tranquilo. Ah, isso. Demorou. Já. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu negociei com ele aqui. Ele vai... Ele avisou os amigos dele aí pra cessar fogo. Não vai atirar. Vamos abaixar o graer. Eles vão abaixar o graer. Vamos colocar dentro da... Dessa mansão aí também. Não vai ter nenhum graer no alto. E não vai ter ninguém fora. Demorou? Só pra eu começar a conversar com ele. Ele tá com... Acho que alguém aí. Ele quer ter um propósito com esse cara aí. Mas ele... A gente vai começar a conversar depois que tiver suado. Visão? Então não atire em ninguém mais. O que vocês acham? Por mim, mano. Eu não vou pagar nada por... Beleza. O cara vale coisa. Mas, mano, a gente tá vindo resgatar ele. Se eles querem sair de vivo morto também, vai matar o cara a ter essa mulher. Aí, cara, você tem que falar também que quando nós chegamos de L aí, eles já meteram o baralho nosso e ele, mano. Pera aí, Rafa, não. Oi? Tá ligado? Tá me escutando aí agora? Tá me escutando melhor? Tô, tô te escutando. Agora a gente consegue ter uma conversa, né? Agora consegue. Tá tranquilo? Ó, ninguém atira mais não, viu? Vamos dar uma... Pra ver se eu ficar parado aqui, João. Alguém tem comida? Oi? Eu, eu tenho. Tem que ir pulando aqui, João. Tem que ir pulando aqui, João. Tem que ir pulando aqui, João. Deixa eu falar. A conversa dele do outro lado ali, só não vou conseguir escutar ele. Pega aqui, pega aqui. Qualquer sinal de... Não tem alguém pulando aí, João. Vai ser repassado pra mim. Não, tranquilo, mas... Não tem alguém pulando aqui, tranquilo? Eu acho. Como é que é? Qualquer sinal de fogo aqui, que vocês vai tomar. Já passei a orientação pros meus meninos, tranquilo? É isso. Mesma fita de vocês aí, mano. Não vem tentar meter o louco não, senão vai tomar também. Não tem o louco não. Tamo com o amigo de vocês aqui, que é o informante. Amigo nada, amigo nada, amigo nada. Amigo nada. Que bola é dinheiro, irmão. Isso aí não dá... Não tem essa não, velho. Porque eu garanto pra vocês e o cara é de importância pra vocês, irmão. Ele é importante pra vocês, tá ligado? Eu não sou otário, senão isso aqui tudo não estaria acontecendo. Tu sabe disso, também não é bobo, pô? É isso. E aí? O colega aqui, cheio de fruf fruf aqui, pô. Confio nisso, esse cara não, hein? Vai desenrolar a melhor forma. Eu quero saber o seguinte... Não, não tem que confiar em ninguém, mano. Não, não sei lá. A gente tá aqui de um minutinho, entendeu? É melhor pegar o cara vivo do que pegar ele morto. É por causa dele morrer, entendeu? Mano, mano. Só peça a compreensão. Tua compreensão aí? Hum. Quero que você me dê pelo menos aí mais uns cinco minutinhos. Pô, desenrolar a melhor forma melhor. Aí complica, complica. Não, pode ficar tranquilo. Você pode ter certeza que da nossa parte não vai ter nenhum tiro em vocês, não. Tranquilo? Irmão, eu tô falando. Se alguém tentar alguma gracinha, eu vou dar na cara, hein, mano? A orientação foi dada. Eu posso dizer o mesmo pra vocês aí. Não, ninguém vai tentar nada aqui, não. Porque pelo menos aqui tem organização. Não é bagunçado, não. Então daqui a cinco minutos você entra em contato novamente com o senhor aí, seu GG. Mas, ó, só vou te adiantando, mano. Essa parada de dinheiro aí a gente tem que ver da melhor forma. Porque acho que isso aí não me agrada, não. Demorou? Demorou. Nós vamos fazer a melhor forma. É isso. Valeu, valeu. Falou que daqui a cinco minutos me liga. É o quê? Falou que daqui a cinco minutos me liga. Ele falou que ele quer dinheiro? Tem água aí? Eu falei pra ele que dinheiro não me agrada, não. Tá, se eu olhar ele, tá sobre ele. Gigi, já informa sobre o que ele subiu nesse. Se tá subiu nesse, eu já subiu também. Será que ele vai me derrubar? Eu não tenho o número dele. Eu não tenho o número. Eu vou mandar ele entrar numa rádio. Correndo em cima de vocês aí. Tá aqui em cima da gente. Fica aí, M. Fica aí. Fica com ele. É, ele já tá me derrubando. Ele já tá me derrubando. Eu vou esperar ele me retornar, porque ele me ligou anônimo. Vou falar pra ele entrar numa rádio pra negociar. Ô, é o seguinte, irmão. O cara quer negociar comigo. Não quer o que tá aí do outro lado, que eu tô escutando isso no passo. Fala pra ele entrar na rádio 200 aí. Eu quero conversar com ele. Se ele estiver metendo louco, vai tomar bala, hein, mano. Vai entrar aí dentro aí e vai buscar tudo vocês. Tá escutando? Vagabundo. Mano, tô escutando. Tô escutando. Bota aqui em mim aqui onde eu tô, hein. É, tem moto aqui atrás da montanha. A bala que tá rotando aqui sou eu, viu? Só pra avisar vocês. Bom, não... Qual é, filha da puta? Você que tá aí em cima aí. Avis a porra do teu chefe aí, mano. Ele tá de marola. Tá metendo louco na conversa aí, hein, caralho. Manda ele entrar na porra do rádio 200 aí pra conversar com ele, filha da puta. Eu mandei a lock aqui no grupo, mano. Tem um cadro pra toda a gente. Se alguém conseguir tirar de balera aí, dá uma olhada. Ué, rapá. Tá de brincadeira? E aí, passa o aviso pro teu chefe aí, ô, filha da puta. Mas vai buscar vocês aí dentro de ficar de gracinha, hein, caralho. Ó, fala que tem mais de um aqui, tá? Pode avisar. Recuo, recuo, recuo. Ele recuo. Ó, é o seguinte. Cara, entra na rádio 200 aí, demorou? Entra na rádio 200 aí. Claro, tá me escutando? Tô, tô te escutando. Por que que esse Graer tá no alto? Esse helicóptero aí? Não, não, irmão, não, não, não. Pra mim não compensa, mano. Pra aí não tem nem como conversar. Você tá metendo no louco já. Se liga. Não, ninguém tomou tiro aqui não, mas isso aí é segurança sua e minha, cara. Não, isso aí é segurança sua e minha. O Graer não vai fazer nada com vocês. Da mesma forma que eu sei que tem vários de vocês palmeando mil. Tá tranquilo, fica tranquilo. Tá. Tá, qual que é a parada? Irmão, a parada não é tá se importando não, velho. É que você tá metendo louco aí. Eu falei pra você abaixar a porra do Graer, que deixa o Graer no alto, mano. Tá, você tá metendo louco. Ô, Gigi, eu tô te dando papo. O Graer não vai descer. O Graer não vai descer. Já acessei um pouco de vocês, sou pro Graer, gente. Agora a gente tá... Mano, tá conseguindo até a conversa. Tá. Mas o Graer não vai descer. Agora, eu vou dar uma ultimada aqui. Falei que ia te ligar em cinco minutos, ele vai dar em cinco minutos. Que que tu quer? Ó, quinhentos mil pra ontem, na conta do Thor, nós libera esse amigo de vocês aqui. Ai, qual que é a garantia? Qual que é a garantia que ele vai dar na minha mão? É a minha palavra contra a tua. Até agora eu quebrei alguma restrição contigo. Quebrou, mano. O Graer tá no alto. O Graer tá no alto. Mas o Graer, o Graer, eu falei que ele não ia descer. Pô, a gente tá no discurso. Acho que eu vou cair nesse teu papo, meu mano. Esse teu papo não me convém, não, velho. Pô, é a minha palavra contra a tua. Tu vai querer ou não? Quem tá na mão aqui não é meu, não, cara. É teu. É de tudo, tá ligado? Pra mim, mano, sinceramente. Não, mas eu não tenho garantia de que você vai soltar o menino aí, velho. Tá, tô bem cheio de ódio. Tô olhando pra cara dele aqui já. Tô doido pra dar um tiro na cabeça dele. Não, não. Dá pra se pensar melhor nisso aí. Eu não vou te passar o dinheiro primeiro, não. Não vai passar o dinheiro? Agora não. De princípio não, cara. Não tem como eu te passar o dinheiro, irmão. E não ter garantia de que o moleque vai tá na minha mão. Não confio em ninguém, não, mano. Tem um tatuado nas minhas costas que eu não confio em ninguém, cara. Eu já dei o papo reto. Tô dando o papo desse jeito meu. Vim aqui, vim disposto a conseguir o que é meu. Você viu o grupo aí? Mano, tô dando o meu melhor aqui pra fortalecer o teu também, que eu não sou de ficar trazendo um lado dos outros não, entendeu? Querendo ou não, isso aqui é um conflito de interesse. Tu tá, porra, já entendi que tá precisando pelo teu também. Porque tu sabe que... Mano, tu sabe que tem uma carne tua aqui, tá ligado? Tu sabe, pô. Tu não é bobo. Até porque, que nem eu falei, senão isso daqui não estaria acontecendo. Meu Deus, esse papo é meu tom, velho. É esse. 500 mil em troca da tua carne. Tu vai se dar aqui pra ela limpinha, até porque, pô. Tudo aqui, todas as restrições que você fez, eu fui a AKT. Agora dá... Mano, depende de tu abraçar o papo ou não, tá ligado? Posso falar? Mano, só vou te dar um papo aí, velho. Eu não vou transferir o dinheiro pra você a princípio, porque eu não confio em você, eu não sei nem quem você é, a gente tá tendo uma conversa pelo rádio e pelo celular. E outra, você não me deu nenhuma garantia de que o menor vai estar na minha mão, tá ligado? Isso aí dá pra se negociar melhor, mano. Esse teu papo não tá me agradando, não. Já rolou morte de anos dos lados já. A motivação de vocês é justamente vocês já estarem aqui no espaço que não é nem de vocês, pô. Ah, tu que... Ah, pra mim... Pra mim, irmão, se eu entrar aí dentro aí, te buscar aí dentro aí, mano, não vai mudar muita coisa não, viu? Tu que sabe, tu não quer sair vivo disso aqui? Tu quer sair vivo disso aqui, não quer? E abrir mão da vida de vários de vocês, é porque tu sabe que eu fiquei aqui na bobeira, pô. E por que que tu não deixa o moleque suave? O que que ele vale pra você? Eu tô disposto, eu tô disposto, tá querendo? Pô, aí cê tá marando lá. Não, tu tá querendo sair vivo, não tá? Tu tá querendo sair vivo, não tá? Eu quero a paz, porque eu quero que todo mundo saia vivo. Pois é, tu que sabe, mano. Acho que isso não compensa pra você não, viu, irmão? Tá poeta, acho que é melhor você liberar ele e sair vivo de boa do que a gente entrar aí dentro aí, te pegar aí dentro, mano. Olha, escutei tiro da direita, é nosso? Foi o pênico, hein? É o C4, eu acho, tirando. Eu sei. Quem que tá aqui com o blindado? É a gente, a gente, a gente. Eu achei que você já tava... Eu achei que você já tava aqui dentro aqui, já. Não, dentro não, dentro não. Dentro não, mas dá pra pular, dá pra pular nesse lado também, ô. Ô, 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 por exemplo, tem que pular desse lado, dá pra pular, tá ligado? Qual que é o cara? Dá pra pular, mas o que que pega? Tem um cara aqui na nossa frente, velho. ML, tem um cara aqui na nossa frente. Não, mas tem outro lado aqui que dá pra pular, entendeu? Tá, muito bom. Ó, tem um cara aqui na nossa frente, mano. Na frente da árvore aqui tem um. E lá naquela posição que eu tava lá, tem um, tá ligado? Tem um aqui na frente de vocês. Aonde, aonde? O boné pulou. Tem cima da montanha. Eu já peguei o visual. Vamos pegar a costa, pegar a costa. Ô, John, tem costa, John. Tem costa, John. Tem costa, tem costa. Tem costa, tem costa. Tem costa, vai lá, vai lá. Da direita, da direita. Eu não consigo pegar ele. Ó, pega a bala, pega a bala. Calma, calma, rapaziada. Tem que ficar com o galera em cima da capa e me ver onde ele tá, mano. Por favor. Tá, tá, tá. Você fala nessa outra lateral aqui, ML? Só toma cuidado que pode ter na casinha da direita ali, marcando, velho. Cuidado, cuidado. Tem mais não, ele pegou essa aqui. Tá tomando o Damião, viu, ô, GG? Ô, o boné, ô, você defuna onde o boné? Aqui no meio, eu tô no meio. Ó, tem mais um. Tem dois aqui com a gente, tá, mano? Ó, se liga, nós vamos tentar derrubar o L aqui, rapaziada. Ó, na escadariazinha da direita, beleza. Na escadariazinha da direita, tem cara. Tem cara aí, John, tem cara aí, John. Tem cara aí, tem. O que é esse, capitário? Itaco, você tá em cima comigo, tá em cima comigo. O cara tá só aqui na direita, homem. Matei, matei o P1, matei o P1. Não, matei não, matei não. Ó, agora, ele vai dropar aqui, ele vai dropar aqui. O Grail tá quase enquisando dele. Só vira. Lá na esquerda, na verdade. Então, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, os caras vão enquisar o nosso Grail. Mano, quem que morreu no Grail? O Ian? Ô, o Raul e o R... Raul, RB e o Rian? Eu tô batidando muito, velho. Não, o Rian, não. Raul, RB só? Mano, mas tem cara fora? Tem cara fora ali? Tinha um do Graé, mas ele pegou o Graé de volta, ele. Atiraram do chão pro alto nele, não foi? Não foi? O caminhão tá aberto. John, John, o bonézinho tá vivo ainda? Matei rolando, matei rolando. Boa, vamos, boa. Vocês tão dentro, né, Ian? Tô, tô muito... Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Vai no toque, eu vou aqui em cima. Vai no toque, eu vou aqui em cima. Ó, tem outro lado, tem outro lado que vocês conseguem entrar. Atravessa, em volta da parede, que vocês conseguem entrar pelo outro caminhão. Ô, JTN, aqui é a Pixar Nossa, que é a nossa reta. Cadê você, JTN? Ô, ML, você não quer ir no toque? Você não quer ir no toque, vai um aqui em cima? Fui, eu fui. Dá pra gente empurrar esse caminhão e pegar... Calma, calma, segura, segura. Tá vendo o telhado ali? Eu acho que é bom subir pelo telhado. Mano, eu tô vendo... Ó, ó, tá indo um cara pro helicóptero aí, no... Tá vendo o helicóptero que tá dropado, perto da mansão? Da PM, da PM. Não, isso, ó lá. O cara entrou dentro dele, ele vai levantar o graer. Moleque, consegue matar, consegue matar, consegue matar, boneca. Ai, já foi. Levantou, ele levantou. Esse cara saiu, velho. Mano, é bom alguém ficar nas suas costas, mano. Cadê os caras do nosso graer, velho? Cadê os caras do nosso graer? Caiu, lutiu o graer. Caiu. Ah, não. Ô, você está começando... Ô, boneca. Ô, GG, GG, ML, é o seguinte. Se vocês odiar... Calma, calma, calma. Se vocês odiar a mansão, tem outro... Tem outro caminhão que vocês conseguem entrar, tá ligado? Caminhão, vocês conseguem entrar que a gente está aqui e a gente dominou. Já até matamos um cara aqui, entendeu? Então, mas eu acho que... Ô, John, tem uma exposição aqui que se a gente subir em cima do muro, a gente consegue quebrar. A gente estava querendo pegar o caminhão e rotar, tá ligado? Encostar no outro muro, entendeu? Pode notar, se a gente estiver aberta, estiver aberta, você rota. Sim, ele está aberto, então. Essa é a intenção. Ele vai pousar nas costas de novo aqui. A gente consegue dar uma empurrada. Pousou nas costas a sua ou... Aí, ó, tá... Pousou nas costas de vocês aí, ô, C4. Ruxou aqui, ruxou aqui, ruxou aqui, ruxou aqui. Onde o boné? Onde o boné? Aí, Mery, ele está abrancado, hein? Dá para empurrar, GG. Dá para empurrar. Eu estou aqui, estou aqui. Eu estou rotacionando. Tá, ô, eu matei um aqui já, GG. Você matou? Tá vivo? Mas vai dar uma trampa, ó. Rotacionar é nele, mano, cuidado. O cara está abrancado. O Graia pousou, viu? Eu matei um em cima da casinha aqui e tinha mais um. Outro não consegui matar. John, os caras devem estar ali na... Boné, boné? Eu acho que não estava. Tá, eu acho que o boné morreu. Tem um na tua full costa, senhor. Tranquilo, tá morto. Full costa, senhor. Minhas costas? Ah, não, minha. Ele passou... Ele rotacionou lá por baixo com o Graia. Eu não voltava, estou sem energético. Na tua costa... Fica esperto aí, ó. Por lá do... Ó, é o seguinte. Toma cuidado da onde... Aqui nas costas, a costa a minha, a costa a minha. A costa a minha, a costa a minha, a Zven. Sabe? Tem que pegar ele, ele está muito... Vai ter que empurrar mais. Meu Deus, não estou entrando. O anel morreu, viu? Oi, me dá para subir em cima, né? Fiquei. Tinha um cara lá na esquerda, tá ligado? Tá ligado? Pessoal, se eu sair aqui em cima, eu já estava aqui em cima desse telhado. Eu já estava aqui, se eu vir aqui, não vai dar para pegar ele. Estou vivo, estou vivo. Estou falando sussurrando. Mas só aqui, ele vai ficar todo perdido. Ele está bem aqui embaixo, ele está embaixo do telhado. Tipo assim, se a gente subir aqui, a gente não vai ter visual do bem ainda. Mas o que é que pega? Dá para nós pular do alto? Eu tento falar só um pouco mais alto. Matei, matei, relaxa, relaxa. Boa, você. A mata. Matei três. O que é isso? Era só pra ele. Dá para nós pular. Dá para nós pular. Dá para nós pular. E tipo assim, a gente... Depois a gente pula no telhado para baixo e mata ele, entendeu? A gente consegue. A gente consegue. Tem problema esse. Tem uma... Dessa aí do outro lado ali, mano. Não tem, não tem. Ele falou que a gente vai filmar. Ele falou que a gente vai filmar. Sabe onde ele estava? Não, não. Eles estão marcando ali a brechinha. Ele está aqui embaixo da gente, mano. Está ligado? Eu acho que é melhor. Você consegue ouvir? Eu vou ver se eu consigo subir em cima daquele tirado ali. Eu vou fazer aquela progressão que você falou na direita. Eu vou pular aqui em casa. Cuidado com a gente aqui agora. Deixa eu beber a energia de primeiro. Vai beber a energia. Não, está vendo aquele telhado ali de cima? Eu estou vendo se eu consigo ir correndo aqui rapidão. Vou pular lá em cima. Vou ver se eu consigo... Ah, quem vai? É. Vou ver. Qualquer coisa que você quer falar. Não, não tem que caber. 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 Não, relaxe. Relaxe. Eu vou tentar. De hora. Dá licença. Aqui, eu escutei cara. Eu escutei cara. Eu escutei um... Não, 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 não. Foi bem assim que eu escutei, velho. Ó, tem umas casas que dá pra entrar. Era um gato então, boy. Mano, vai. Quer entrar na casa? Eu vou entrar, vai. Eu vou entrar na primeira casa. Não, 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 João. Calma, mano. Para que você louca. Não, cara, mas tem que caber. Ó, mano, a gente tem que saber. Esses caras, eles estavam... Mano, tem que saber se os caras estavam dentro ou embaixo, tá ligado? Ei, João, tem como entrar dentro dessa casa mesmo? Tem, tem. Tem uma casa aqui na minha frente, ó. Dá pra entrar nela. Eu vou entrar nela aqui. Ele entrou. Safe, João. Que maluco. Essa aqui tá safe. Eu vou entrar lá na frente. Vem aqui, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, Wess. Você tem visão? Tem a esquerda. Ainda tá aqui na esquerda. Ô, Amy, tem dois, tá? Tem dois ali embaixo. Tem dois ali embaixo. Mas embaixo tá onde? Na esquerda? É, onde... Não, onde... É, tem um mais lá pra frente e um aí perto de você. Ó, na direita de vocês, Ria, aonde tem um cara que eu matei, tem cara, tá ligado? Aqui... Vocês já entraram na casa. Entraram? Vocês estão em cima. É nóis, é nóis você. É nóis você. Na piscina, na direita tinha um cara aqui, ó. Você vem pegando o pixel da direita, JN. Ele tava onde sobe ali, tá ligado? No caracol? Não entendi, foi nada. É só a reta aí, JN. Ou ele tá na reta, ou ele tá embaixo, mano. Onde que é um caracolzinho fechado ali, tá ligado? Ô, John, dá pra gente pular lá pra baixo. É, eu vou pra baixo, vou pra baixo. Eu vou ser energético, mano. Tá, eu vou... Passa energético pra ele aí, Fiz. Só tenho mais um, mano. Só tenho mais um. Tá, eu vou passar aqui. Vem cá, vem cá. Vai, vai, John. Rascosa. Eu tenho mais aqui. Ô, ML, você não acha que é bom a gente entrar pela direita aqui? Vai, 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 vai. Calma, calma, você bateu do jeito. ML? Você não acha que é bom nós dropar aqui, ML? Descer aqui por esse telhado mesmo? Ele tava nessa direita, JN. Ele tava aí mesmo, na direita. Tá morto, tá morto? O bonezinho, tinha cara em cima aí, ó. É você que tá de roxo? Quem é que tá mirando embaixo de vocês? Tem cara embaixo. Quem que é? Hei, hei, hei. Oi? Ria, aí, pra direita tinha um cara aí. Aí mesmo, Ria. Tinha um cara aí, ó. Tá me ouvindo? Tô, tô te escutando, ML. Tô te escutando. Mano, dá pra mim tentar pegar o meio ali e tentar pegar... Ó, tem cara aqui, John. Tem cara aqui, John. Então, eu ia descer aqui embaixo mesmo, tá ligado, M? Eu posso tentar pegar pelo telhado aqui, mas eu não sei se eu vou tomar em algum lugar, tá ligado? Cara, na antena também. Na antena em cima de vocês, não tem? Tem cara movimentando aqui perto também, viu? O cara tá aqui nessa escada, John. O cara tá nessa escada aqui, ó. Comigo. Quer que eu ruxo? A subida? Calma aí, vamos ruxar junto. Eu acho que é a pixel dele, véi. Dá pra um ruxar e o outro marcar aqui de baixo? Vai, então. Chegê, na casa vermelha, na casa vermelha, é nosso? Eu acho que é nosso, é nosso. Dá pra subir nessa casa aí, em cima de você e matar ele, Rian. Nessa casa da vermelhona ali, M? Tem gente ali? Vai, 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 Rian. Vai, Rian e marca FJ. Eu tô sendo energético. Não, é nosso não. Os meninos tão rotando por fora, hein, velho. Mano, eu vi um cara passando ali, parece, velho. Tá na escada. Tá na escada, tá na escada, não tá? Eu vou entrar aí com vocês agora, velho. Ele tá aí, tá aí, tá aí na escada. Ele subiu, ele subiu. Pode vir, pode vir, ele subiu. Ô, Amy, tem cara aqui na direita também, viu, mano? Tem cara lá na casa. Em cima na casinha, não é vocês, né? Não, 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 pode matar, pode matar, pode matar. O cara vai ficar da marcando, mano. Vai, vai, vai. Matei, matei, matei. Boa, boa, João. Matei, sou eu aqui em cima, sou eu aqui em cima, rapaz. Tá, tá, relaxa, relaxa. Ô, João, ô, João, tem cara pra esquerda agora, João, na sua frente, do outro lado. Ah, Gigi. Na outra ponta, na outra ponta que vocês avançaram. Vou pegar a parede aqui, vou pegar a parede aqui, Jatene. Você morreu, tá aqui na direita. Ô, Jatene, Jatene, escuta, escuta. Eu tô na frente de você, Renan, o telhado. Pera, pera. Tem camisa do Brasil fora, é nosso? Ô, Amy, ô, Amy, entrou um cara dentro da Casa Vermelha. Entrou um cara dentro da Casa Vermelha, no centro, sabe? Ô, Yasmin, vem comigo aqui. Ô, John, quer que contem? Pode vir pra cá. Você subiu, né? Phoenix também, pode vir pra cá também. Ô, John, é o seguinte, vai ter cara na outra ponta, tá ligado? Você foi subindo, senhor? É na frente de vocês, vai ter, mano. Ó, tem... A gente vai puxar aqui, velho. Ô, já tá fazendo a rocha, cara. Aqui na direita, aqui na direita. Ó, tem energético, passa energético. Não tem, não tem. Gigi, você quer descer comigo nesses caras aqui, mano, pelo telhado? Vai se empalançar nos caras da esquerda? É, na direita, na direita. É, estão embaixo aqui. Você quer tentar pegar eles pelo telhado, mano? Então, o John vai fazer o avanço aí agora. Sim, sim, mas aí dá pra gente fazer, ó. Esculpa, dá pra gente pôr pro telhado de um lado e um abrir aqui pro meio, tá ligado? Se eles abrirem pra me pegar no telhado, tu pôr e mata eles ali embaixo. Matei um aqui, matei um aqui. Oi, amigo, você subiu pelo caminhão? Tá suave? Subiu no caminhão aqui? Pegou a visão, Gigi? John, John, vou continuar, John. Vambora, vambora, vambora. Aqui? John, se vocês voltar aqui, dá pra... Dá pra subir no telhado. Ai! Corre da casa vermelha. Lá dá onde o ML pra soltar. Eu vou subir, eu vou subir. Ele tá nessa escada aí, Yasmin, cuidado. Falei. Matou? Morreu? Acho que morreu. Tá, tá na escada, é uma mina. Tá, cuidado então. Ela vai subir, Emin, ela vai subir. É dois, é dois, é dois, é dois. Mano, eu dei muito, não sei se... É dois, é dois? Sim, é dois, é dois. Quem que morreu? Ninguém morreu, não? Não, não, não. Não, 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 não pode ser um subindo. Não só, tem que ser todo mundo. Você quadra, não vai sozinho, não. Eu não tô subindo, não, velho. Ah, é pixel deles. É, mas você não consegue subir nessa casa vermelha? Ela não tem como subir ela, será? Não, mano. Só por aí, né, mano. Ó, tô... Eu foquei muito ela, mano. Ela tá muito mal, cara. Ó, deixa eu passar com vocês, mano. Mano, vocês viram... Mano, o cara, tipo, foi no time, velho. Eu matei. O cara viu lá e me matou, mano. A hora que eu vi ele, eu ia recuar e tomei. Quem tá na live, tropa, fortalece na reaçãozinha, no compartilhamento aí, Juliana. Não, onde? Que parte? Tem alguém correndo perto onde o boné morreu, velho. Pode ser que seja eu. Eu tô perto do helicóptero aqui. Ah, é você, é você, é você. Calma, eu tô passando aqui, velho. Espera um pouco que eu faço o peito. Toma a entrada lá e da parte de baixo que os caras podem subir, velho. Tem que ir marcando também. Ah, é agora, rapaziada. Estão preparados que nessas... Puxa, já que vai marcar. Puxa, já que vai marcar. Puxa, já que vai marcar. Puxa você também, Yasmin. Puxa você comigo. Não, não, não. Vou fazer o bait. Ela vai passar a cara. Relaxa, relaxa. Ó, F, prepara. Eu vou passar pra direita. Mas ela não vai abrir aquela... Tá, calma é que eu vou fazer o confere agora. Eu vou subir lá agora. Calma. Só pra cima da escada e volta, Rion. Tá. Tchau, gente. Foi um prazer te conhecer, viu, Rion? Obrigado por fazer a frente. Valeu. É nóis. Bora likezinho, tropinha. Compartilhamento. Vai direto, vai direto. Bora, bora, bora. Calma, corre ela. Correu mesmo. Ela pode correr por fora. Ela tá aqui dentro, ela tá aqui dentro. Tá, calma, calma, rapaziada. Calma, vamos lá. Aqui dentro é pancada, viu? Bugapixel, bugapixel. Mano. Nossa, a porta é no fundo. A porta, ela trancou a porta. Ela trancou a porta, cuzão, feio. Matei, matei rolando, matei rolando, matei rolando. Ah, tem me atrasado. Alguém morreu? Olha só, coitinho. Como assim, matei rolando? Vem aqui pro meu lado. Deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Ai, tem alguém puxando um sono nessa ação, hein, mano. Olha isso aí, na tela do ML. Olha na tela do ML e bota o volume máximo. Eu não tô achando graça, mano. Sabe por quê? Porque isso atrapalha eu escutar, mano. Tá ligado? Se for ADN, mano, não tem graça. Se for alguém de NC, mano, também não tem graça. Tá limpo aí? Tá limpo. Por que não tem graça que o ML tá falando, Lima? Tá limpo. Tem alguém roncando, velho. Roncando no cangote dele. Mano, mas não é na casa dele. É do lado dele. Alguma dele. Ah. Não. Tá. Tu não matou o cara. Tu não matou o cara. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, não. Eu vou ter uma lenda. Elas me passearam no rolê, pai. Elas me matou o refém. Matou o cara, o principal. Meu Deus. Ela matou mesmo? Meu Deus, ela matou. Ela matou. Ela matou. O Wong, meu Deus, mano. Epa, a gente fez tudo isso. Meu Deus, velho. Meu Deus. Boa, Yasmin. Mano, como não consegue fazer umas coisas dessas, velho? Pode ser que tem mais gente. O cara roncando, parado, sem arma na mão. E o Flash achando que era o cara da casa do ML. Com capuz ainda, velho. Ah, não, velho. Vamos tentar fazer contação pra direita aqui. Não tem como, não tem como. Vai ter que pegar o corpo desses caras aí agora, mano. E agora? Fudeu. Pera, mas eu acho que esse cara aí era o refém, viu? Não tem mais nada. Paralho, acorda aí, velho. O que que tá acontecendo? Os caras, PD, PD. Não tem mais nada. Nem mal chegou e já foi de PD. Mal chegou e já foi. Já vai, tá, pai. Tá morto aí. Vamos achar uma corda e levar ele. Caraca, botou o cara pra dormir, mano. Agora o problema é helicóptero. Como que a gente vai saber isso? Porra, eu tava no meu coxão aqui, filho. É uma... Eu sei as hipers. Quem ganhou, deu nó de novo? Deu ruim. Acabamos com todo mundo e aí me matou o refém. Beleza. Boa, boa. Boa. E agora, Flash? A rapaziada fez a aposta. O que que não é boa? Do que não é perder ou do que não é ganhou? Vamos emendar um central aí pra não perder os apatos, mano? Não, vamos invadir alguém, mano. Vamos invadir os caras que nós tretou lá o... Mas tá em 12. Dá pra botar o central, viu? Vamos invadir o HP ilegal, mano. Dá pra invadir. Não tem PM, não. Invadir o HP ilegal? É, mano. Bora lá. Parsa, eu vou cair de novo. Vou cair de novo, tô dando. Pô, sabia, GG, que dá pra ver as evidências aqui no chão, mano? Deixa eu ver se tem alguma evidência aqui no chão. Mas você não consegue. Não, 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 não. Pronto. Aí, agora dá. Ah, meu Deus, mano. Cadê? Aí, ó. Ó. Isso aqui tem a evidência. Tem, tem, tem. Vê o nome, vê o nome, vê o nome. Esse tem, Flash. Esse tem o que dentro. O que é tão cara? Deixa eu ver, passa aí. Não é, Flash? Peraí. Tem, tem, tem. Tem como ver, tem como ver. Me passa aí, deixa eu ver. Aí, toma aí. Como assim? Ó, Flash. O teu sangro dá pra ver, não? Nossa, peguei aqui. Eu não falei. Ué. Ah, foi mal. Como ver o quê, mano? Isso não sangrou? Evidente. Tipo, ó, eu vou dar um tiro aqui. Você tem uma adrenalina, eu só como, né? Que você já... Não, calma. Tá ligado, né, doutora? Aí, ó. Tem como ver. Deixa eu ver depois, gente. Falei. Deixa eu brincar, deixa eu brincar um pouco com isso aí. Caralho, tem aqui, olha lá. E aí, Pitoco, vai invejar a lanterra no descrito? Ah, mas tem como destruir a evidência, Anian. É, pro cara, sim. Pro cara não investigar. Por isso que naquele dia do Banco Central, a gente falou que tinha... Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu brincar um pouco com isso aí, mano. Olha aqui, aqui, ó, também, ó, destruí aqui, ó. Quinze mil, sai fora, vai lá comprar uma. Quinze mil. Caralho, tomou uma bala na cara esse aqui. Não tem mais coisa de ver, mano. Deixa eu brincar, deixa eu brincar. 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 Tem sim, tem sim, tem na amonete, ó, lanterna. Começa a cunhar e termina com mim. Não, foi o 5K, cara. Meu Deus, o 5K só faz merda, velho. Eu perdi, velho. Perdi, não, perdi nada. Perdi minha vida. Imagina o susto que ela não tomou na hora. Dá um tiro aí, alguém que tá com silenciador. Que isso? Queria ter visto como que ela matou o cara, né? Pô, essa lanterna aí não é do Atats, não, né? Não, é lá na amonete, 15 mil. Nossa, quem deu tiro, tem Atats. Você deu sim, silenciador, Pitoco. Mano, meu Deus. Vocês estão inveja? Já vamos ajudar, né, tropa. Posicionar. Esse grau aí no alto, manda baixar. Vem, Pitoco, invejoso. Ô, Pitoco, deixa eu ver aí, Pitoco. Passar algum grano aqui, a gente não vai nem perceber. Tá com comida aí, João? Então, GG, tem que pedir pro 5K pra eu dar mais atenção. Tá com comida aí, João? Não, comida eu não tô não, cuzão. Rapaziada, mano. Eu já tenho, tenho sim, cuzão. 5, mano, só faz merda, mano. Lendária, chamada Yasmin, matou um refém, rapaziada. 5K, eu, ML e o C lábos. 3,0, né? Oi, Yasmin, cuidado a perna de dançar. Ô, mano, Yasmin, falaram que o cara tava algemado com um capuz, roncando, e você matou ele. Ah, tu, ele matou ainda, não, nem na área, nem na área. Isso aí. O cara tá lá, hein? Ali, ele tá ali, ó. Não, ele tá alocando, hein? O cara lá no HP, deixa eu contar. O cara tá lá no HP. O cara tá lá no HP. Ah, o cara aqui, ó. Não, o Tatu. O Tatu tá lá? Não sei. Não, ela não tá falando, meu irmão. Ô, RB, dá um tiro no show, hein? Calma aí, 5K. Calma aí, 5K. Nós estamos falando juntos, vai embalar a história. Ô, quem tem capuz aí? Tira o capuz do cara aqui, mano. Ela dá um tiro, vira e fala assim, matei um. Muito bom. Depois de 5 minutos, pá. É porque eu fiquei olhando assim, aí tal. Ah, ele deu um ronco, mano. Tá comendo aí, vocês sentem? Ah, não gostei, não. Tem, tem. Eu tô com sede. Tô com sede, só. Tá certo, viu, Yasmin? Atira primeiro ou fala depois. Não, tô bebendo, tô bebendo. Posso escrever que aí agora sou eu. Ô, moça, o cara lá que a gente deixou que você tá lá ainda? Oi? O cara que a gente deixou que você tá lá ainda? Ó, me deixou, o quê? Isso, que tudo que tu levou lá pro HP legal. Ele deve tá, eu sei. Ele deve tá, eu sei. Então não adianta ir por lá tudo bem. Por... Ó, passou comida pra ele aí, já? Passou comida pra ele? Ah, ele tava assim, ó. Ó, dá pro rádio na mão. É aquilo não, mas eu consigo tirar em você. Eu consigo tirar em você aí, viu? Você tem capuz? É, mas não, capuz não. Exatamente. Eu tenho capuzinho, eu tenho capuzinho. Tipo assim, ó. Eu tô puxando rádio, mas... É pra tirar dele o capuzinho. É pra tirar dele o capuzinho. É pra tirar, a gente tá com ele? Eu tenho, eu tenho. Calma aí, calma aí. Tira agora não, tira agora não. Tira agora não. Aponta a arma em todo mundo aí, porque não sei se tem esse carro não. Ah, pode ajudar ele lá, moça. Ô, Thaís, consegue ajudar ele ali? Ô, rapaziada, planta arma nesse cara aqui, que se não for, ele já mata de novo. Aí, fodeu. Eu não voto na ele, não. É, se não for seu amigo, ele vai ter que pagar uns 10 milhões pra nós aí por esse trampo aí, viu? Já corre atrás dele. Já corre, já corre, já corre. Vixe, ele vai cair também. Tá rapidinho, é. Tá rapidinho. Tá rapidinho. Ué! Opa! Ah não. Opa! Ah não, né? Eu cheguei, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. É seu irmão, seu irmão, seu irmão. Mano, deixa eu analisar pra ver se é, deixa eu analisar pra ver se é. Tá bem, tá bem. Tira o chapéu, tira o chapéu pra ver a careca. Mano, eu acho que não é, tá ligado? Eu acho que não é. eu também acho que não eu também também é cachorro faz a ob então faz a ob então vai se lascar meu deus caralho já viu ai ele mesmo é pelo menos agora o set dela é o nosso calma ai calma ai deixa ele falar como é que é prazer meu nome é vovô aaaah prazer meu nome é vovô qual dos vovô é o rodrigo mano tem 3 vovô eu tava como cochilando ali não sei que eu tinha nada eu tava com aquele ronco viu mano eu não tava conseguindo eu não tava conseguindo escutar pass eu falei caralho mano quem que é da puta que tá roncando velho vovô olha aqui ó olha aqui ó quem foi vai ai ó alguém te deu um tiro de face essa aqui ó essa mesma aqui ó vixi que brava ô vovô achei eu te falar cadê o jtl vem aqui jtl depois para essa menina esquisita ai calma um minuto eu já subi aqui mesmo então ô quanto que foi essa brincadeira ai 185 185 185 mesmo não mano já vai chegar vovô você já vai chegar com dívida aqui verdade já pode ver quanto foi ai filho que porra já pega aquele caixa 2 ô quanto que o vovô ta te devendo ai ô taís com x deixaram limpo aqui deixaram limpo velho bota a sua zona na conta dele ali ó mano você pareceu o mateuzinho falando xiii 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 esse cara ta investigando o md mano tem é mano que que eu ver verdadeiro ai vei fala os dois ai fala os dois só pra escutar a diferença deixa eu chamar ah foi chamar o outro o cara é meio tem um bate bem na cabeça vou chamar vamo ver agora não tem como ver a gente tem 3 vovô agora opa não tem como saber não opa é mas agora qual que é pm e qual que é turco os dois é turco os dois é turco agora é 14 telas entendeu é rapaz pelo menos agora nós ta com 7 telas a favor na nossa troca rapaziada eu vou falar uma parada a gente já tinha uma calboa né agora a gente aprendeu evangelizada ja vai invadir uma favela vovô não primeiro não tem ninguém não r o bom que se desmaia na ação outro pode voltar p r O bom que se ele faltar Eu volto de novo pra ação com a voz dele Agora vamos falar sério aqui Quanto que foi o bagulho do médico ali 180 180 Você já tem uma meta de 180 mil Mostra seu valor Seu valor que custou o seu resgate As munição As munição mais 10 milhões É vovô Eu acho que você vai ter que ficar Vamos fazer o seguinte Como eu acho que você tá com o bagulho Do baú ainda, da polícia, a gente vai lá Tu vai tirar uma 100 G3 Tá ligado? E pega pra gente Só lembrando aqui Que eu não compartilho com o que o JNT Tá querendo fazer Mas se você quiser ir Eu não vou Mas pode ir Eu vi que é o JNT Eu vi que é o JNT Eu vi que é o JNT Ai carai Então acho que tem tudo pra dar certo É isso Seja bem-vindo aí Seja bem-vindo aí O gurizinho A rádio aí é 266 Tem que botar ele no grupo aí também Mas acho que só o Manu que consegue Muito obrigado E no X Manda um ponto lá Que eu vou te passar Tudo que o nosso Badoo que vai ter Que vai precisar que você esteja lá A visão Fechou Fechou Lembrar os velhos sempre Se você gostava de um abraço por trás Estamos juntos Bem-vindo aí Vamos Mas Cláudio Se você tiver alguma dúvida também Pode perguntar pros meninos Membro novo tem que tá botadinho Que ele sabe, viu? Fechou Fechou Não, mas ele gosta de um abraço por trás Isso, velho Ah Deixa eu ver Vendo aí, vovôzinho Misa um vovô De qualquer forma, mano Seja bem-vindo Pra precisar, nós tamo aí Agora a gente se para Agora a gente se para Sofreu um pouco, né, mano? É, carai Vamos lá que eu vou Pra cima Vá lá na graça 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 Pega o de cima aqui, ó Pega o de cima É o que, ó, Rian? Eu tô indo puxar a caola na graça Jurem que vai querer ir? Bora, bora aí, bora aí Deixa eu dirigir, Rian Pai é bom Vou pilotar aqui Vem É fudendo que eu vou, Jair Não vou não? Vem, pode vir Vou nada, vou nada Vou botar, então Vai, você vai dar o famoso depois? Vai dar aula, vai dar aula Aham E aí, gente, vai Você vai dar Tá, tá Eu puxo na hora Tá, fechou Vai dar um tiro no ganho deles? Ah, tá pro outro lado Vire que eu vou dar um tiro neles Vire que eu vou dar um tiro neles Tá, vira, vira mais um pouquinho Vira mais um pouquinho Vira mais um pouquinho Ah, não GG, GG GG, GG GG, para de graça, cara Vai Caraca, ele Ah, é do outro lado É do outro lado Ah, só do outro lado, cara É, tá do outro lado É, tá do outro lado É, também aqui de baixo Vire, vire um pouquinho ele Dando um tiro de volta GG, tá fumassando, GG GG Vire, o que você fez, cara? E agora? Como é que você faz? Os caras tiraram Calma aí, bebê Pousa, pousa na praça Pousa na praça, Gigi Pousa, Gino Que vai dar Para, para, para Vai cair, vai cair Tá em choque Tá em choque Tá em choque Tá em choque, hein Nos cria Dropei, dropei, dropei Dropei tático Guardei no bolso Mano, eu peço na praça toda Na praça toda Peço na praça, Gigi Não, beijo Que isso Lá de a garagem Lane Daughter commentaires Lá de a garagem Teve Teto 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 Desse Ou es Que aquilo